Ok, estamos live diretamente do Facebook, Instagram, Creators Lounge. Este é um espaço específico para quem tem acesso a esta zona, portanto, que permite-nos estar aqui em conversação com outras pessoas, está aqui imensa gente, e neste caso estou aqui no espaço que diz IGTV, Facebook, Whats, portanto é um espaço específico para gravar vídeos para Facebook e Instagram. Eu coloquei o telefone num tripé, está ligado com o cabo a um sistema de som e estou a usar este microfone diretamente para o smartphone. Penso que me estão a ver e ouvir bem, confirmam, o som está bem no live, estamos a conseguir ouvir bem? Se sim, digam-me nos comentários se vocês estão a ouvir bem, só para ver, porque está aqui muito ruído, estou a usar o microfone. Sim, está ok? Ora, então, queria-vos dar conta agora da atualização do que é que aconteceu esta manhã. Nesta manhã nós vimos três conferências, a última foi mesmo do IGTV, que já foi à uma e tal da tarde, em que deram algumas novidades relacionadas com o Instagram Creators, ou não se fala noutra coisa, que é a possibilidade de nós podermos gerir o Instagram através do Instagram Creators, no computador, com imensas ferramentas. Isso estará disponível provavelmente para mais ou talvez mais tarde, mas nós vamos ter acesso a isso agora a início da tarde, vamos gravar para verem como é que funciona. Uma outra workshop que nós tivemos foi como fazer vídeos no mobile, especificamente no iPhone, mas aplica-se também a Android, através da aplicação Filmic Pro. E vimos um gimbal, um estabilizador muito interessante, que permite controlar muito bem todos os aspectos do telefone, nomeadamente o Focus, o Zoom e outras funcionalidades. E esse gimbal chama-se Smooth 4. Eu depois vou partilhar até mais informações sobre esse gimbal e vou experimentar. E vimos como gravar vídeo com o mobile, com o iPhone, o que foi bastante interessante. E depois tivemos uma outra conferência do Adobe Rush, que é uma nova ferramenta para fazermos vídeos, tanto dá no telefone, como dá no computador e dá para sincronizar. Ou seja, é uma forma muito, muito fácil de nós produzirmos vídeo, tanto em mobile como desktop. É para youtubers ou para creators, para um público, digamos, mais profissional, sem ser profissional de vídeo. Portanto, resumindo, nós vimos três conferências muito, muito interessantes. Uma, como gravar vídeo mobile com o iPhone, com a aplicação Filmic Pro, estabilizadores que controlam parâmetros do telefone com botões, portanto, sem ter que ir ao telefone. Fica super profissional. Outra foi o Adobe Rush, interessantíssima também. E outra foi do IGTV, onde nós vimos também algumas novidades interessantes. Vamos ver em primeira mão o Instagram Creators, para gerir conteúdo através do computador. Fica aqui o resumo da parte da manhã. No final do dia vão ter outro resumo das principais novidades. Este vídeo foi totalmente improvisado. Vim sentar-me neste espaço, estava ali, perguntei se podiam vir para aqui fazer lives. Deixaram-me, portanto, aproveitei e gravei já este vídeo do resumo da manhã e fazer o resumo do dia. Fica esta parte feita. Perguntas sobre estes sistemas vão lançando. Há muita, muita, muita informação. Um evento específico de vídeo. Há informação muito específica, informação incrível. Tudo o que é YouTube, Facebook e Instagram, essencialmente. Há muita informação em primeira mão, interessantíssima. E workshops e conferências de extrema qualidade. Até já. Vamos nos vendo.